Oi, gente! Eu sou Jocelyne Rocha e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vim fazer uma indicação de livro para vocês. No ano de 1897, aqui no Brasil estava sendo fundada a Academia Brasileira de Letra, uma instituição cultural inspirada no modelo já existente lá na França desde 1635. E essa instituição passaria a reunir os 40 maiores inscritores intelectuais do país com a missão de preservar o idioma e a memória cultural brasileira, sendo Machado de Assis o primeiro presidente da ABL, da Academia Brasileira de Letras. E em meio a toda modalidade, os nossos imortais, que foi assim que ficaram conhecidos, os patronos fundadores da Academia Brasileira de Letras, produziam também histórias para gerar medo e o senso de aventura em seus leitores. Da mesma forma que o Bram Stoker, quando escreveu o Drácula, a Melrie Shelley, quando escreveu o Frankenstein, quando essas obras clássicas de terror foram publicadas lá no exterior, aqui no Brasil também estava tendo essas publicações. E é por isso que eu vou indicar para vocês esse livro que eu li, achei excelente, que é esse livro aqui, gente, Medo Imortal, o título vem aqui na parte de trás. Medo Imortal, da editora Darkside Books, eles colocaram aqui, né, Academia Sobrenatural de Letras. Essa edição é de 2019 e esse livro aqui é uma antologia de autores brasileiros, organizada pelo Romeu Martins. Esses 13 aí que estão aparecendo. Esse livro que não possuiu assento na academia foi a Júlia Lopes de Almeida, que apesar dela ter participado das reuniões e da fundação da ABL, ela não pôde ter um assento na academia porque eles seguiam o modelo francês. E esse modelo francês, ele não admitia mulheres lá. E então o esposo da Júlia Lopes é que ficou ocupando a cadeira que seria para ela. Mais tarde, em uma entrevista, ele mesmo falou, né, que essa cadeira deveria ser da Júlia Lopes e não o Minho. Bem mais tarde, no aniversário de 120 anos da ABL, eles fizeram uma homenagem para os autores que, por esse motivo da Júlia ou outros, não conseguiram o assento na ABL. Então eles colocaram uma cadeira a mais, que era só 40, eles colocaram 41 cadeiras para homenagear esses autores, né, que não tinham tido assento. E aí o primeiro nome homenageado nesse aniversário de 120 anos foi o da Júlia Lopes de Almeida. E eu fiquei muito feliz da Dark Side ter feito essa homenagem também a ela e ter colocado os contos dela aqui nesse livro, porque eu tive a oportunidade de conhecer, né, porque eu nunca tinha ouvido falar dela antes. E no ano de 1977, finalmente, a Raquel de Queiroz veio quebrar esse tabu e conseguiu ser a primeira mulher a ter uma cadeira na Academia Brasileira de Letras, né, finalmente. Essa coletânea reúne contos, poesias e uma novela. E, gente, esse livro aqui, ele dá uma ótima oportunidade para a gente conhecer os clássicos brasileiros. Aqui nós vamos encontrar muitos nomes conhecidos, mas também vamos encontrar muitos que a gente nunca ouviu falar. Ou, pelo menos, eu, né, eu tenho uns aqui que eu nunca tinha ouvido falar, como eu já citei. Desses 13 autores que tem aqui, eu só conhecia 4, que era o Machado de Assis, Alves de Azevedo, Inglês de Souza e o Aloysio de Azevedo. Que vergonha! Bem, e é por isso que eu adorei a leitura desse livro aqui, porque só assim eu tive a oportunidade de conhecer esses autores que tem aqui, inclusive colocar alguns na minha lista de autores favoritos, que até então só tinham autores do exterior, né, e agora eu pude acrescentar autores brasileiros que eu adorei, que eu conheci aqui nesse livro, como é o caso da Júlia Lopes de Almeida, que nasceu no ano de 1862 e viveu até o ano de 1934. E aí, gente, ela deixou muitas obras escritas. Quando eu terminei de ler o livro, eu fui pesquisar mais coisas sobre ela, as outras obras dela, e eu achei ela uma escritora esplêndida. Os contos dela que tem aqui nesse livro são histórias assombrosas com o tom gótico e com protagonistas femininas. Eles são assustadores, trágicos, e a ambientação faz crescer a atenção na gente, assim como alguns elementos que a gente encontra lá nos contos do Edgar Allan Poe. E aí, como eu já comecei falando da Júlia, então eu vou falar agora dos contos que eu mais gostei aqui no livro. Eu gostei de todos, mas tem uns que eu gostei mais do que outros. Então, como eu já comecei falando da Júlia, eu vou aqui citar a coletânea dela, que tem aqui de seis contos. Esses seis contos foram escritos no mesmo ano, de 1903. Eu vou destacar aqui As Rosas, que conta a história de um jardineiro. E a história é trágica, é emocionante e deixa algo a refletir. Gostaria de destacar também A Neurose da Cor. Esse é o único conto dela, dos seis que tem aqui, que não se passa no Brasil. Ele se passa no Egito. É sobre uma jovem que é fascinada pela cor vermelha. E aí, já viu no que deu, né? E o outro que eu gostaria de destacar aqui é A Valsa da Fome, que conta a história de um pianista. Tem também Os Porcos e o Caso de Ruth, que são bem perturbadores. E, por último, A Alma das Flores. Falando agora de Machado de Assis, que nasceu no ano de 1839 e viveu até o ano de 1908. Como eu já falei, né, ele foi o primeiro presidente da ABL. Tem vários contos do Machado de Assis aqui, mas eu vou destacar A Vida Eterna, que foi publicada em 1870. É sobre um senhor que recebeu a proposta de casar com uma bela jovem e herdeira de uma fortuna. Só que ele não tinha muita escolha, não. Ele casava com ela ou ia ser punido. Só que, no ritual de casamento, aconteceu umas coisas bem estranhas. E os outros contos do autor que tem aqui são A Igreja do Diabo, Um Esqueleto, Sem Olhos, A Causa Secreta, e Pai Contra Mãe. E de Fagundes Varela, que nasceu em 1841 e viveu até 1875, Eu destaquei o conto A Guarida de Pedra, que foi publicado em 1861. Gente, a guarida era uma salinha feita de uma pedra só, com duas janelinhas em formato de cruz, que ficava de frente para o mar. E lá sempre ficava um soldado de guarida nos turnos, né? Só que os soldados que ficavam no turno da noite falavam que aquela guarida era mal assombrada, que em uma determinada hora da madrugada apareciam fantasmas. E os soldados ficavam horrorizados. Imagine só, né? Não tinha luz elétrica, só a luz do luar e aquele som das ondas do mar batendo nas pedras. Devia ser assustador. E, gente, eu adoro histórias de assombração. Do Fagundes Varela também tem um poema aqui, que é em formato de cruz. Vê. O poema é muito bom, eu gostei também. E agora falando de Coelho Neto, ele nasceu em 1864 e morreu em 1934, no mesmo ano que a Julia Lopes. O conto dele que eu destaquei aqui foi A Sombra, publicado em 1926. Esse conto dele também me lembra muito dos elementos dos contos de Edgar Allan Poe. Conta a história de um médico que matou a esposa de uma forma que ninguém nunca descobriria. Mas aí, depois disso, ele começa a ser perseguido e assombrado por uma sombra. E o outro conto que tem aqui, do Coelho Neto, é A Casa Sem Sono. E de Afonso Arinos, que nasceu em 1868 e viveu até 1916. Eu destaquei o conto Assombramento, que foi publicado em 1868 e se passa no sertão. É sobre uma casa mal assombrada. Então, um homem resolve passar a noite em uma casa abandonada, que dizem que é mal assombrada. Então, ele quer passar a noite lá para provar que não existe fantasmas, nem existe casa mal assombrada. Eu gostei muito desse conto e gostei muito também do outro conto que chama A Garupa. Os contos dele são bem regionais e me lembra muito a época que eu era criança e os mais velhos contavam essas histórias de assombramento, essas coisas. E aí, por isso que eu gostei muito do Afonso Arinos. E de Humberto de Campos, que nasceu em 1886 e morreu em 1934. Coincidentemente, o mesmo ano que a Júlia Lopes e o Coelho Neto também faleceram. E então, desse autor eu destaquei Os Olhos que Comiam Carne, que foi publicado em 1932. Esse é sobre um escritor que perdeu a visão e aí ele fez uma cirurgia para recuperá-la. Mas o resultado não foi bem como esperado. Esse escritor, ele ficou meio maluco com as coisas que ele estava vendo, né, depois dessa cirurgia. Os outros dois contos dele que tem aqui são O Monstro e Morfina. Bem, gente, agora falando de João do Rio, ele nasceu em 1881 e viveu até 1921. O conto dele que eu destaquei foi Dentro da Noite, publicado em 1910. E esse conto, ele fala sobre um homem que sentia prazer em proporcionar dor. E a noiva dele sofria horrores com esse vício dele. Eu gostei também dos outros dois contos dele que tem aqui, que é O Bebê de Tarlantana Rosa e A Peste. Bem, gente, eu também não podia terminar esse vídeo sem falar dessa edição aqui da Dark Side. Caprichada, gente, lindo demais. Olha esse corte dourado e a capa dura, né, com... Aqui tem baixo e alto relevo e a lombada, olha que linda, que perfeição. E os fitilhos, gente, olha, amarelo e verde representam a bandeira brasileira. E, gente, vamos lá, vou mostrar aqui dentro, né, ó. Bom, ah, sobre a folha de guarda, eu não achei a folha de guarda bonita. Mas isso, gente, é porque eu nunca fui fã nem de chardes nem de caricaturas. Aí aqui, ó, são as caricaturas dos autores que tem aqui no livro. No mais, o livro eu achei lindo, perfeito. Gostei dessa parte aqui, ó, dessas ilustrações aqui que tem. E aqui... Aqui tem o nome da pessoa que organizou, que foi o Romeu Martins. As ilustrações de Lula, Palomanes. E aqui é o sumário. Tem essa ilustração aqui que gostei muito. E aqui tem a introdução por Romeu Martins. Então, gente, eu indico muito que vocês leiam. Só assim vocês vão entender do que eu tô falando, né, da riqueza que tem as obras brasileiras também. E como eu já falei, nessa edição aqui, a gente tem a oportunidade de conhecer um pouco sobre cada um desses autores que tem aqui. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como, por exemplo, ó, a Julia Lopes. Aqui tem a caricatura, né, representando a autora. E aqui, ó, do lado, antes de começar os contos ou os poemas do autor ou da autora, no que é no caso da Julia, tem aqui a introdução, né, da Julia Lopes de Almeida com o ano que ela nasceu e tudo. Aí tem um pouquinho da história dela na ABL. E aí depois é que vem os contos. E aí, gente, antes de cada obra sempre vem a mesma coisa. A caricatura do autor e uma breve introdução aqui sobre a vida do autor. Sim, gente, é sobre os contos que eu não destaquei aqui. Eu vou falar pelo menos um nome pra vocês saberem, né, os outros contos que tem aqui. Tem a novela Noite na Taverna, do Ávores de Azevedo. Tem A Dança dos Ossos, do Bernardo Guimarães. Tem Demônios, do Aloysio de Azevedo. Do Afonso Celso tem Fantasmas, Morto-Vivo e Valsa Fantástica. Do Inglês de Souza tem Acauã, O Gado do Vale Amideus e O Baile do Judeu. E do Medeiros e Albuquerque tem Palestras a Horas Mortas e O Soldado Jacob. Esses foram os autores que eu não tinha destacado antes. E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Aqui vocês vão encontrar histórias sobrenaturais, de terror. Tem umas bem regionais, outras de mistério. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa prévia que eu fiz pra vocês, do conteúdo, do livro, né, do que vocês podem encontrar aqui. Eu gostei muito desse livro, a leitura foi muito proveitosa para mim. Muito obrigada a todos vocês que me acompanham aqui no canal, a todos os meus inscritos. É um meu muito obrigada. E eu agradeço também a quem assistiu o vídeo até aqui, até o final. Não esquece de deixar o like e de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Um beijo enorme pra todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!